Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, bravo você que está ouvindo a mais um vídeo do canal. Cruzeiro perde mais uma, desta vez para o Havaí, que não vencia 5 jogos e teve que sair do Mineirão. Com uma forte escolta, o Cruzeiro deixou o Mineirão sob protestos. Integrantes de organizados gritavam palavras de ordem e pediram para que os jogadores aparecessem após a derrota na Série B. Os jogadores do Cruzeiro enfrentaram um novo protesto após a derrota por 1 a 0 para o Havaí nesta sexta-feira no Mineirão pela Série B. Cerca de 20 integrantes de organizados estavam no momento da saída e gritavam palavras de ordem contra os jogadores. As organizadas pediram raça aos atletas para que eles aparecessem na janela. O ônibus saiu sob forte escolta policial. Pelo menos 10 viaturas juntando as que realizaram a escolta, as que estavam à porta do estádio monitorando a situação. O ônibus do clube saiu escoltado com viaturas da polícia militar. Membros da PM precisaram afastar alguns torcedores que se aproximaram do ônibus. No momento do protesto, demais membros de organizados estavam dentro do estádio retirando faixas. Não é a primeira vez que protestos no Mineirão acontecem. Os jogadores já haviam passado por isso após a derrota para Chapecoense por 1 a 0 também na Série B. A semana já havia sido conturbada com protesto na Toca da Raposa. Na última terça-feira, torcedores foram ao aeroporto no último fim de semana no desembarque do time após a derrota para o então Lanterna CSA. A fase do Cruzeiro é muito ruim na Série B. O time está com apenas 8 pontos e na briga direta contra o rebaixamento. Pode terminar a rodada no C4. Nos últimos 8 jogos no torneio, a Raposa só venceu 1. É uma fase complicada. A do Cruzeiro é muito lamentável. Esperamos que dias melhores virão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.